Oi gente, eu sou a Camila Louris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês pediram nos comentários que é a roleta misteriosa de comida! E eu tô aqui com o meu irmão, Felipe Louris! Sete rodadas pra cada um, sete, eu acho sete legal. Temos alface, beterraba, tomate, bife de carne, frango, ovo. Aqui temos batata frita, salsicha. Que tá bem feia essa batata frita. Não, mas ela tá gostosa. Não fala isso dela, ela não fez nada. Tá gostosa, tá gostosa. É porque ela tava aberta no freezer. Macarrão pra simbolizar, na verdade é miojo, mas é pra simbolizar o macarrão, né? Galera, lembrando que tudo isso aqui nós temos em estoque, tá? Nós temos pra repor, se sair. Olha lá, ceixão, cenourinha amarela e arroz. Isso. Pra quem não sabe cenourinha amarela, galera... Baroa, né? É, velho, batata baroa. Batata baroa, isso. É muito gostoso, a gente ama, a gente ama. E esse vídeo tá maravilhoso. Mano, a gente vai fazer um PF. Se tiver um segundo desse, gente, a gente traz comidas diferentes, tá? Tipo, ah, estrogonofe, lasanha. Você pode ser de três? Que eu quero participar também. Boa, boa. Deixa aí muito like se vocês quiserem mais vídeos. Se inscreve no canal que estamos agora rumo a 8 milhões. Temos dois vídeos por dia, então ativa o sininho de notificação. E coloca nos comentários quais outras roletas que vocês querem, tá? Essa daqui foi vocês que mandaram. E as opções também, né? Sim. As opções de comidas. A nossa roleta está aqui pra vocês colocarem, personalizarem o que vocês quiserem. Então deixem bastante ideia e também já deixem seu like, né? Vou dar, eu quero arroz. Arroz, 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 arroz. Arroz é bonito, enfeita prato. Tá. Feijão. E esse feijão tá numa cor maravilhosa. Não, ele tá maravilhoso. Eu tô louca pra comer ele, mas eu não sei se eu queria ele pro meu prato. Porque assim, gente, pra quem não sabe, o prato mais bonito que vocês vão votar lá no meu Instagram, nas enquetes, nos stories. Que merda, surgiu o meu prato todo. Já coloca do outro lado também. Ó, mas eu gostei desse risco. Tá igual com esse prato de restaurante chique. Eu acho chique. Você não viu os outros vídeos de roleta? Assista aqui. Os vídeos de roleta são sensacionais, mano. Roleta de pizza, roleta de açaí, de sorvete. De tudo que você ia imaginar. Vocês só deram exemplo de comida. Ninguém falou da slime. Verdade, coleta de slime. Que é de desafios. Maratona, Maratona Canelo Louros. Tomate. Tomate, tá bom, pode ser. Ô, mano, eu gosto de todas essas coisas que estão aqui, mano. Eu também. Nossa. Eu tô louca pra acabar o vídeo pra mim comer logo. Eu tô tão gostoso. Eu tô doido pra no prato do PH sair carne, porque ele não come carne. Eu vou comer o prato dele. É verdade. Nossa, se sair carne no meu prato, alguém tá comendo o prato. É só você tirar a carne. Não, é mais fácil você dar o prato inteiro pra mim. E fazer outro. Vou enfeitar direitinho aqui, tá? Não, mas com essa demora que você tá pra colocar tomate. É, porque eu sou designer. Nossa. Nossa. É um lado e um outro. Que que é isso? É os olhos do prato? É os olhos da carinha? Eu quero ver a hora que sai o arroz, se ele vai colocar grão por grão também. Que que é isso? A boca. Gente, mentira. Olha isso aqui. Ele fez um sorriso. Um sorriso. Banguelo. Ficou bom, não ficou não? Ficou, ficou ótimo. Então vai. Vocês não gostaram? Calma aí só. Vou colocar aqui, ó. O nariz. Não, o nariz não ficou legal, não. Olha. Eu já tirei o meu aqui. Já tirei, já tirei. Arroz. Beterraba. Eu amo. Meu prato tá maravilhoso até agora. Pra mim, gostoso. Pra mim comer depois. Porque eu amo beterraba, eu amo feijão. Lembrando que nós vamos ter que comer esse prato aqui. Não adianta depois que a Bavit vir e colocar outras coisas não, tá? Vai ter que ser o prato que tá aqui. Mas e sair frango pra você? Aí eu não vou comer tudo, deixa o frango só pro tanto. Ah, entendi. Eu como. Vamos lá, hein. Pode ir? Gente, eu montei muito fé essa beterraba. Vamos pro meu segundo. Ah, tá bonito. Espera, eu vou colocar assim. Segunda rodada. Troca. O meu tá dos melhores. O meu tá dos melhores. Mas tudo bem. Galera, eu vi uma galera falando aí. Ah, eu não gosto muito do troco e não sei o quê. Gente, o troco é legal. Porque, tipo assim, dá aquela troca, fica tipo diferente. Dá emoção, né? Dá emoção pra partida. E pode sair o troca pra mim ainda. Exatamente. Então não é pra ficar bravo com o troco. O troco é engraçado. Sim. Terceira rodada. Tomate de novo. Tomate. Eu não quero não. Não vai querer? Mas não sai pra você ainda. Mas sai pra mim. Mas sai pro prato. Não, sai pra mim. Eu mudei de lugar que também é o tomate, ó. Coloquei tudo junto. Não quero a carinha. Fiquei triste agora. Ah, eu tive que botar um terceiro. Onde que eu ia enfiar o terceiro? Vai. Você me fez colocar. Eu não quero esse prato. Eu queria o meu. Batata frita. Esse aí só tá faltando arroz. Top de feira. Batata não tá realmente. A batata deu uma queimadinha, hein? Quarta. Gente do céu, pra mim tá péssimo. Porque saiu, que é como se fosse pro Felipe. Saiu o tomate, depois troca, depois tomate de novo. Agora vem a quarta rodada. Velho, eu só tenho mais três rodadas. Vamos ver. Arroz, por favor. Quase arroz. Cenourinha amarela. Cenourinha amarela. Pelo menos o amarelo é laranja. O meu prato tá colorido. E fitness. Eu acho que nós vamos ter que aumentar as rodadas aí, hein? Será que vai ter que ir pra dez? Vai ter que aumentar. Vai poder pelo menos ficar um prato apresentável. Confiança que o arroz vai sair. Eu vou deixar ele ter ele aqui perto já. Ó, vamos lá. Quinta rodada, hein? Feijão. Feijão de novo, bem feito. Vamos lá, vamos lá. Livre. Nossa. Agora você vai salvar seu prato. Fala lá, que eu podia escolher o arroz. Mas eu acho que o alface já podia finalizar. Não, é sério. Sabe por quê? Que pensamento idiota. Tá um prato fitness. Apesar que a carne ou o frango... Porque não precisa de arroz. Não precisa de arroz. Precisa de carne. Então, eu vou escolher o frango. Finalizar assim já tá bom. Mas eu acho que o alface tá faltando. Pronto, eu escolhi o frango. Vai. Ó, o prato fitness, ela tá postando. Sim, sim. Eu tô postando o perfum aqui, ó. Fé. Vai. Eu gosto de perfum. Tomate. Tomate. Já tinha saído pra você. Você pode escolher não querer. Ah, não. Mas eu quero. Meu prato tá recheado. Meu prato é igual coração de mãe, cabe tudo. Só toma ele. Olha isso, mano. Meu prato tá ficando muito da hora, velho. Então, entramos na penúltima rodada. Sexta rodada. Nossa, mano. E eu quero alface, alface. Eu nunca pensei que ia dizer isso. Arroz. Beleza, tá vendo? Porque quando você não chama ele. Você usou a tática? Ela usou a tática quando você não pinça e sai. Se a gente fica falando que era o arroz, que era o arroz, a roleta vai trollar a gente. E eu vou usar um truque, que é botar o arroz na xícara. Tu vai tomar o arroz? Pra ele ficar. Como assim, velho? O certo era quando não tinha nada no prato, que aí você bota o prato assim e vira. Vai dar ruim, vai dar ruim. Calma aí que talvez quebre uma xícara. É, ia... Mas pera, pera. Nossa, quase. Não sei que deu ruim. Isso aí. Tá bonito, ó, desmoronando, ó. Oi, gente. Tá bonito. Filho, para de mexer no meu prato. Eu quis mostrar pro pessoal. Mas aí desmoronou mais. Não, mas faz parte, você não fez o que nem você era. Não, pera aí. Tem que apertar mesmo. Fazia ele tipo virar um slime. Bora! E aí, o que que veio? O que que veio? Arroz. Salsicha. Nossa, nada a ver, velho. Nada a ver. Nada a ver, salsicha no rolê, velho. A salsicha veio pra lacaiar. Mas tá bem pra sal, de mãe. Essa salsicha frita. Eu também. Eu amo. Última rodada? Última. Então, na sétima rodada. Mano, última rodada? Vai aumentar pra 10 ou não? Eu acho que não. Eu acho que 10. Eu acho que não. Eu acho que não também. O braço fica completo. Nossa, o braço tem que ficar completo. O meu tá bom. O meu tá bonito. Sétima rodada. Vamos decidir se vai ter 10 ou não. Feijão. Ah, não quero feijão. Não quero não, então tchau. Ah, é? Você vai sair o feijão pra mim? Boa! Yes. Salsicha de novo. Beleza, aumentou pra 10? Pode ser. Então vai, oitava. O meu ia ganhar, senhor. Não, mas ainda vai. Ainda vai. Não tem jeito de salvar o meu, não. Bife de carne. Ah, eu não quero. Mas eu não posso. Eu não tenho escolha. Vai arroz. Vai arroz. Por favor. Tu me trola. Feijão. Ah, vai querer mais? Não. Nona rodada. Nona rodada. Nona rodada. Rapidão. Tamo no vácuo de glúte. Arroz. Já saí, não quero. Vai. Nona, 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 nona. Tomate. Vai querer mais? Não. Décima rodada. Última rodada. Alface. Alface. Gente, eu nunca mais... Troca. Delogui, já saiu pra esse prato. Já saiu pra esse prato. Não, saiu pra mim. Não quero. Não quero. Muito bom. Mas aqui, agora como é a vez? A vez é minha. A vez é minha agora. Porque como é a sua vez... Ué, mas é porque você vai colocar mais coisa nesse prato e esse prato vai ficar sem rodada? Porque agora é você, sacou? Eu que tenho que rodar. Pode deixar, eu deixo. Tá, vai. Mas você entendeu a lógica? É porque eu comecei o baroímpio, entendeu? Agora seria o seu prato. Então eu tô rodando pra esse prato, hein, gente. Sai o quê? Livre. Livre? Livre. Dá pra salvar ainda, hein. Não dá pra salvar. Dá. Não dá pra salvar. Joga alface em cima de tudo e roda. Eu pego de que é um prato só de alface. Joga alface em cima de tudo e vai virar uma floresta. O lance do PF é arroz. Eu só mudei de lugar o último, esse trégua aqui que o Felipe fez. Fui pro lance do PF. Eu acho que PF é tudo. Nossa, mas o PF é arroz caiu em cima do peixe, ó. O que foi isso que eu fiz? Vai ser atropeloso. Já mistura tudo e faz o mexido. Gente, agora eu já fiz o meu prato. Agora eu já fiz o meu prato, você entendeu? Eu não como bonitinho ali, não. Eu como assim, ó, misturado. Tá a realidade, né? Isso aqui é a expectativa e isso aqui é a realidade. A realidade daqui de casa. A gente sempre chega e faz isso aqui e pronto. Acabou. 10, 10. Tinha 7 rodadas. Se tivesse terminado no sétimo, o meu prato ia ganhar. Você pegou esse e jogou até 10. Aí trocou. E agora eu quero 15. Desafiou. E aí? 15 não, pode ter 12. Vamos 12. Então 12, vai. Então vai. Eu rodo primeiro, né? Sou eu, ué. Ué, não é eu. Começo? Então pode ser, pode ser. Bife de carne. Olha, já deu uma incrementada no meu pep. Vai segurando. Vamos lá, vamos lá. Vai segurando. Mano, primeira roleta que tem 12 rodadas. Macarrão. Essa temporada tá incrível porque isso virou uma série pra mim. Tô me divertindo. 12, é a última agora. É a última da última. Última da última. Livre. Ih, dá pra salvar ainda. Cara, é o verdadeiro perf. É o verdadeiro perf. Não, ouve, eu amo. É o verdadeiro perf. É o verdadeiro perf. Vem o, vem o. Bife de frango. Bife de frango, já tem. Yes, 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 acabou a roleta. O seu tá lindo, mas o meu tá o verdadeiro perf. Gente, mas o macarrão ali não tem nada a ver. Posso falar, Afili? Você pode vender o seu prato. Bom, galera, ó. Explica o seu prato que eu vou explicar o meu. Claro, claro. Eu só quero falar uma coisa antes, gente. Sobre a votação. Vota Nicole, você realmente achou bonito? É. Independente de quem é a pessoa que montou, sabe? Esses dias pra trás teve uma outra coisa que eu não lembro o que que era. Mas o meu ganhou, sendo que o meu não tava bonito. O outro tava muito mais bonito. Acho que era eu e o Ricardo. O povo votou por causa de mim, sabe? Não é, não faz isso, gente. Não faz isso. Vota por causa da coisa, sabe? Eu sei que vocês gostam muito da gente e tudo mais. Sim, mas vamos aqui, ó. Analisando. É o conteúdo aqui, ó. Pensa assim que você é o jurado. Você que é o jurado, entendeu? Você não pode votar, você tem que ser imparcial, né? O meu prato, como o Felipe mesmo falou, que ele era o dono desse prato, ele deu o nome dele de PF. Então eu quis fazer, realmente, eu joguei pra ser o verdadeiro PF. Então tem de tudo. Tem carne, tem ovo, tem arroz, feijão, batata frita. Tem uma tomatinha aqui pra falar que tem a salada. Aquele jeito só pronto pra você misturar tudo e comer. Meu prato, galera, tem muita carne, proteína aqui, tem legumes saudável. Tem aqui um pouco de arroz. Tem aqui um macarrãozinho também pra poder dar aquela quebra. Meu prato tá muito bom. Eu gostei pra caramba. Só no lugar de macarrão tinha tecido alface, né? Eu achei tecido feijão. Arroz, feijão, não seria o ideal. Mas, galera, tá aí, ó. Vê aí qual que vocês acharam mais bonito. Fica aí os dois. Fica aí os dois. E vocês votam lá no meu Instagram, nas enquetes, tá bom? Meu prato, o prato do PH. Tivemos duas trocas, galera, e eu acho que as trocas foram prejudicais pra mim. O Felipe queria esse PF. Eu queria um PF, eu queria montar um PF. A Carmeira queria montar um prato mais fino. Sim. Mas acabou que ficou o contrário. Então parece que tá bom. Mas tudo bem, tá ótimo. Agora vamos comer, né? Vamos comer. Deixa o like se você ainda não deixou, gente. Deixa aí muito like se vocês quiserem um Roleta de Comida 2. Deixa nos comentários ideias do que colocar aqui. Mais ideias de roleta também. Se inscreve no canal, estamos rumo a 8 milhões. Uma nova meta pra gente. Então manda pra geral aí. Ativa o sininho de notificação. E tamo junto. Um beijo. Valeu, Felipe. Valeu. Tchau. Roleta, eu te amo. Vamos comer. Vamos comer, né? E eu vou ficar só olhando? Vai, só olhando. Tô zorando. Tem aqui pra você, ó. Pega aqui o... Tem o frango e a carne que você não come? Não, faz o mexidão aqui, só mistura tudo. Justa, justa. Tchau, tchau.